Por muitos anos vivi do palco ao camarim Pra você me aplaudir e se orgulhar de mim Fui bailarina da festa, cantei para me contentar Sorria a rodar, a rodar Batei a ilusão e a pintura Nessa ribalta de sonhos azuis No papel que destrói, mas seduz Aí um dia sem eu perceber Veio um boleiro e me arrebatou Remossei, vivo em paz Terminou Amém 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 Amém